O recital de violões com as participações dos renomados músicos Henrique Anes e Marcelo Fernandes deixou repleto o auditório do Sesc Socorro. A iniciativa faz parte da programação do Projeto Sonora Brasil, patrocinado pelo Sesc Nacional. E aí, que tal a gente conferir essa matéria, hein? Sentimentos na ponta dos dedos. Basta olhar para a expressão dele ao tocar. No Dedilhar das Cordas, Marcelo Fernandes mostra a sua música e interpreta melodias de compositores do Centro-Oeste do Brasil. Bacharel em violão e mestre em artes pela Universidade de São Paulo, ele é um dos oito violonistas que percorreram o país através do Projeto Sonora Brasil. Em sua 12ª edição, traz como tema o violão brasileiro. Patrocinado pelo Sesc, o projeto que propõe trazer ao público um panorama da obra violonística desenvolvida nas últimas décadas, deixou o músico maravilhado. É um projeto que tem uma relevância para a cultura brasileira, que eu mesmo sendo músico não tinha ideia, porque no interior, muitas cidades, você vê que a única programação cultural de fato que acontece são os eventos sonora. O espetáculo também foi do instrumentista Henrique Anes. Com licenciatura plena em música e bacharelado em violão pela Universidade Federal de Pernambuco, Henrique conheceu os grandes nomes dos violonistas pernambucanos e durante sua apresentação fez um resgate histórico desses compositores. Após 86 concertos e escalas em 21 estados do país através do Projeto Sonora Brasil, veio a Sergipe fechar o ciclo de recitais. É um projeto incrível para a formação de novas plateias e um projeto de inclusão social, porque o violão tem que estar dentro da cultura de todas as classes sociais. Encantada após o espetáculo, a diretora regional do Sesc, que prestigiou o evento, comenta a ação do projeto no país e o que assistiu. Nós passamos um pouco da história do violão, as músicas, os grandes músicos, e a importância do violão no desenvolvimento da música no Brasil. Então, para a gente do Sesc, é com imensa alegria que nessa noite a gente encerra esse espetáculo tão lindo, tão belo e tão rico. De acordo com a gerente de cultura do Sesc, os instrumentistas têm a chance de trocar experiências e de criar mecanismos para a difusão cultural e formação de ouvintes. Quem foram convidados? Alunos, jovens, idosos, professores de música, aqueles que trouxeram seus alunos justamente para formar essa plateia. É aquela coisa de você levar um outro estilo de música para os seus ouvintes. Para Gilvânia Rezende, ouvir um recital com violonistas renomados foi uma novidade. Incentiva as pessoas a gostar mais da música, e para mim foi surpreendente. Se eu apreciava o violão, agora eu comecei a gostar mais. Choro, valsa, diversos ritmos. Canções que relembram as nossas tradições. Resgate histórico, aberto ao público gratuitamente, com música genuinamente brasileira. Aplausos 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 Aplausos